é isso aí pessoal mais um vídeo no canal pessoal vídeo de hoje eu tô aqui passando quebrangulo e vou mostrar a vocês essa cidade aqui quebrangulo né pra vocês terem um conhecimento que estão seguindo no meu canal conhecer também quem não conhece a partir do vídeo que a gente vamos fazer vocês vão se conhecer um pouco de quebrangulo quebrangulo aqui pessoal é uma cidade pequena faz parte aqui de alagoas e a gente vamos fazer essa filmagem para vocês terem um conhecimento o momento que eu tô passando gravando aqui a parda como é que tá o sol lá supondo já né tá supondo só coisa maravilhosa a gente vamos aqui registrando esse vídeo aí para vocês e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a rua Paulo Jacinto. Tchau, tchau. Essa cidade maravilhosa, né? Aqui já é quase o final de uma rua. Isso aí pessoal, estamos saindo da rua Paulo Jacinto e vamos mostrando mais aqui a vocês, já está quase noite sendo e a gente vamos mostrando continuidade o vídeo. Tchau, tchau. Agora vamos entrar na rua Major Cícero de Gós Monteiro, né? Aqui é uma praça. Aqui nessa praça pessoal, mano tem festa aqui da cultura, as festas acontecem aqui, ó. A prefeitura aí na frente. O pessoal aqui, ó, trabalhando, trocando as rampas. Vamos mostrar mais, né? Vamos mostrar mais a vocês um pouco, né? O quebra-bolo. 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 Vai na frente da igreja, aqui é uma praça, um lado. Vai pra cima aqui. A pracinha aqui. O quebra-bolo. O quebra-bolo. O quebra-bolo. Tchau, tchau. Aqui de frente é o mercado, o produto rural, o produto rural. Esse rio aqui, pessoal, ele dá enchente mesmo, ele enche tudo isso aqui, ó. Passando agora por ele. E é isso aí, pessoal. Mostrando aqui um grupo de quebra-gruba. Espero que vocês tenham gostado aí. E até o próximo vídeo que a gente vai gravar aí pra vocês. Beleza? Forte abraço a todos. Que Deus abençoe.